O fado de Arthur Ribeiro, de Lisboa. Vais locais mil janelas da minha velha Lisboa, vejo a alfama das vielas, o castelo, a madrugura, e os meus olhos rasos de água deixam por toda a cidade, a minha prece de mágoa nesta canção de saudade. Quando eu partir, reza por mim Lisboa, que eu vou sentir Lisboa, penas sem fim Lisboa, saudade atroz, que o coração magoa e a minha voz entoa, feita a canção de Lisboa. E se ao voltar, me vires chorar, perdoa, que eu abra a porta da tristeza, para depois rir à toa. Tenho a certeza, que ao ver as ruas, tal qual a jovem, e esse teu ar, de rainha do tempo, Hei-te beijar-te, Lisboa. Hei-te beijar com ternura as tuas sete, e vou estar à procura de mim, pois tu não assisti. E tu, Lisboa, vais-te vir aqui, aqui ao cais com o Drone. E tu, Lisboa, vai-te ver aqui, aqui. E tu, Lisboa, vai-te ver aqui. E tu, Lisboa, vai-te ver aqui. E se ao voltar, me vejo chorar perdoa, que abre a porta da tristeza, para onde rirá coa. Tenho a certeza que ao ver as ruas ao qual hoje eu venho, e esse teu ar, esse teu ar de rainha do tempo, me vejo chorar perdoa, Lisboa.